Resumo da novela, Mar de Amor, de 19 de abril de 2022. Lembrando que o resumo pode sofrer alterações de acordo com a edição feita pela emissora. Mar de Amor, terça-feira, 19 de abril de 2022. Quando Mercedes diz ao Sualdo, que está apaixonada por Victor Manuel, ele pergunta se ela não está sentindo pena por ele estar com as mãos queimadas. Mercedes responde que realmente é amor. Salvador pergunta a Carmita, se não seria melhor ela abrir mão do bebê. Ela afirma que morreria sem ele. Enquanto isso, Helena planeja levá-lo para longe. O padre Zamorita tenta convencer Salvador a entregar seu filho a Helena, pois ela é a mulher que lhe deu a luz, mas Salvador afirma que ela jamais o terá. Sem que ninguém saiba, Salvador leva o bebê, para que seus pais o vejam. Quando Bracho e Carmita se dão conta, que o bebê não está lá, armam um escândalo. De imediato eles vão reclamar com Helena, e o fazem da maneira mais cruel. Bracho chega a agredi-la, mas Oriana quebra um vaso em sua cabeça e Mauro o expulsa da casa. Hernan informa sua mãe que Estrela acredita ser sua esposa. Estrela começa a se lembrar de algumas coisas da vida que tinha antes, e o momento de seu primeiro beijo com Victor Manuel, que pra ela ainda é um desconhecido.